Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS. Hoje é assunto polêmico, tá? O que aconteceu, né? A gente, o Pumper, fez aí um vídeo falando aí, né, do jogo Beleven, por que ele não curtiu, etc. E aí veio um monte de comentário, ah, tá que enfim, alguém falando mal de jogo, pessoal não é sincera, o pessoal não gosta, o pessoal é vendido, o pessoal é comprado e tal. Então, assim, bom, decidi falar aqui de peito aberto com vocês, por que, né, por que que você raramente vai ver um jogo, vai ver a gente, por exemplo, falando mal de um jogo ou fazendo um vídeo negativo, né, acontece, mas são situações mais raras e eu tô aqui pra explicar pra você o porquê, certo? Então, se você ficou curioso, né, e quer saber por que, afinal, a gente às vezes não fala tão mal de jogos assim, então continua assistindo aí, depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, vamos lá. Por que que a gente, às vezes, não fala tão mal assim de jogo? Bom, primeiro motivo aqui, peguei cinco motivos aqui que eu acho que, pra gente que tem um canal aqui há cinco anos, a gente faz um canal porque a gente curte o hobby, né, a gente tem aí o nosso público que assiste a gente, que quer saber, às vezes, a nossa opinião, o que a gente pensa, que a gente quer também consumir conteúdo aí sobre jogos, conhecer jogos novos, né, então, é, é, a gente faz isso aqui porque gosta, né, e muitas vezes a gente quer falar dos jogos que a gente curte, né, então, por exemplo, eu tenho aqui na minha estante um monte de jogos aqui na fila pra eu gravar vídeo, pra falar com vocês, jogos que eu gosto muito, que eu quero muito passar pra vocês a minha alegria, as coisas que eu curti, né, é muito legal a gente falar de uma coisa que a gente gosta, né, e aí, assim, entre pegar um jogo que eu curti e pegar um jogo que eu não curti, sendo que eu tenho um monte aqui pra falar, eu prefiro falar dos que eu gostei, né, prefiro passar pra vocês essa impressão aí positiva aí dos jogos, né, então, muitas vezes, como a gente tem uma grande gama de opções, às vezes, pra geração de material, é, a gente acaba preferindo pegar, não é natural, né, que a gente vai falar, pô, que jogo que eu vou fazer aqui em vídeo, que tem um monte aqui, ah, vou pegar aquele ali pra falar mal, não, você vai pegar, pô, que legal pra caramba, deixa eu falar ali, a gente fica mais empolgado, né, pra mostrar o componente, como é que foi, às vezes até contar ali a nossa experiência jogando, então, esse é o primeiro motivo, né, porque acho que é mais legal falar dos jogos que eu gostei, pelo menos pra mim, eu curto mais, é, compartilhar aí a minha empolgação, tá, bom, segunda questão, porque assim, a gente já tá, eu e os outros edutos, a gente já tá bastante tempo no hobby, né, então a gente meio que já conhece o nosso gosto, então a gente olha assim, fala assim, pô, aquele jogo ali, ele era um estilo que eu curto, ou aquele jogo ali, não, não é muito o estilo que eu curto, acontece a gente ter algumas decepções, algumas impressões erradas, acontece, mas assim, à medida que a gente vai pegando a experiência, vai pegando a vivência no hobby, isso acaba sendo cada vez mais raro, né, é, então assim, é, é, acaba que a gente erra menos, né, por assim dizer, né, a gente se engana menos com os jogos que a gente pega, que a gente acaba escolhendo pra jogar, né, é, é, não é porque eu tenho canal no YouTube aqui que meu tempo pra jogar é infinito, né, então eu também tenho um tempo bem limitado e às vezes, poxa, quero, quero gastar o tempo que eu tenho de dedicação pro hobby com os jogos que eu gosto, né, então, é, eu acho que esse aí seria o segundo motivo pelo qual que a gente acaba naturalmente escolhendo os jogos que a gente gosta mais, né, é, se você acompanha aí os três doos há um certo tempo, você talvez tenha percebido que eu, o Pumper e o Reis, a gente tem estilos e gostos diferentes, né, então às vezes a gente vê um jogo, ah, esse aí é estilo do Pumper, ah, esse aí é estilo do Reis, então a gente acaba passando, né, pra galera que curte mais aquele estilo de jogo, de fazer um vídeo pra aquele jogo, então, de certa forma, isso acaba também favorecendo essa, essa visão mais positiva, porque a gente acaba, ah, aquele Eurão ali, quadradaço ali, ó, aquilo que eu assim, é, até jogo e tal, mas não é meu estilo, ah, Pumper, né, que ele curte essas coisas aí, né, mas, então aí acaba sendo por isso, talvez se eu fosse fazer o review do mesmo jogo, não fosse ter a mesma empolgação dele, né, mas a gente já sabe, então a gente acaba meio que dividindo naturalmente isso aí, óbvio, tem aqueles que todos gostam, né, mas, é, é, a gente acaba tendo essa questão aí, é, bom, a terceira coisa, né, eu acho que às vezes, pô, você jogar e passar uma impressão inicial e tal, e às vezes até a empolgação do jogo é uma coisa, mas acho que pra você poder criticar um jogo, falar, ah, não, curtir, tem isso, tal, eu acho que precisa de um, de um certo embasamento, e muitas vezes você jogar o jogo uma vez só, é, não é às vezes o suficiente pra você poder criticar o jogo, aí é sobre ele, é, o jogo não é equilibrado, quando você jogou uma, né, então a pessoa nem tem tempo de conhecer o jogo suficiente, né, então, é isso, às vezes a gente joga o jogo uma vez, não curte muito, nosso tempo pra jogar é limitado, então a gente prefere não jogar aquele jogo de novo, que a gente, talvez a experiência não seja tão positiva, mas talvez a gente não se julgue com um embasamento suficiente pra criticá-lo, né, é, é, às vezes sim, às vezes a gente consegue realmente ter a experiência ali que permite a gente viver, ter essa vivência, ou leu as regras, estudou os outros mais a fundo, às vezes a gente consegue, mas muitas vezes não, e aí a gente, como falei, tempo é limitado, a gente prefere investir numa coisa que a gente curte mais, ao invés de jogar, às vezes lá, cinco partidas ali de um jogo que eu não gostei, só pra ter certeza que eu não gostei, pra poder fazer um vídeo falando que eu não gostei, né, então, esse aí é o terceiro motivo, que é, eu acho que pra criticar, a gente às vezes precisa de ter uma certa profundidade, um certo embasamento, que às vezes tendo uma experiência de uma partida só, não é o suficiente. quarta coisa, eu acho que quando a gente também já tá um certo tempo no hobby, a gente consegue entender o que é um jogo bom e ruim, e o que que a gente não é o público pra aquele jogo, tá, eu até fiz um outro vídeo aqui falando, existem sim jogos ruins, né, eu ensino, eu dou um curso aqui de game design na universidade que eu trabalho, e sim, tem práticas ruins, tem coisas em jogos que fazem eles serem ruins, ou fazem eles serem piores, vamos colocar assim, mas tem coisa que é simplesmente o estilo de jogo, né, então um exercício, por exemplo, que eu faço com meus alunos, é assim, ah, o que que, na sua opinião, faz um jogo ser ruim? E uma resposta que sai com bastante frequência é o jogo muito complicado, e não, tem jogos que são muito complicados, tem gente que gosta, talvez você não goste de jogo complicado, mas ser complicado não faz o jogo ser ruim, simplesmente um estilo que você não curte, né, assim como o jogo ter muita sorte, ou o jogo não ter um tema muito presente, são coisas que às vezes incomodam certas pessoas, mas não incomodam outras, tá, então eu acho que a gente, depois de um certo tempo no hobby, a gente consegue ter esse julgamento, né, do tipo, olha, esse jogo aí, ele, ele não é pra mim, talvez ele, ele até seja bom, ou talvez tenha um certo público que vai gostar dele, mas ele não é pra mim, então, às vezes, o fato da gente não curtir o jogo não quer dizer que o jogo é ruim, então a gente consegue, com um certo tempo aí, de jogatina, aí fazendo um review de vários jogos, a gente consegue enxergar isso aí de forma mais clara, então isso aí fica aí como um quarto motivo, que é justamente essa questão da gente entender, né, que a gente às vezes não é o público daquele jogo, tá, e aí eu vou pro quinto motivo, que é a questão, bom, a gente tem o nosso público e a gente quer mostrar coisas pra vocês sobre jogos, a gente quer que através do nosso canal vocês possam conhecer jogos, e inclusive, às vezes, aqueles jogos que a gente não é o público-alvo, então, às vezes, a gente acha que a gente agrega, às vezes, muito mais valor, por exemplo, se a gente explicar pra vocês como o jogo funciona, né, e vocês poderem julgar por vocês mesmos se esse jogo é pra vocês ou não, então, muitas vezes, a gente prefere, ao invés de, ah, vamos fazer aqui uma crítica, um review, a gente fazer aí uma explicação de regras ou um unboxing pra que você possa ver como estão os componentes do jogo, né, ou seja, gerar esse conteúdo pra que você público aí possa tomar a sua decisão e entender, ah, esse jogo funciona assim, não é o estilo que eu curto mudar, isso aqui é assado, né, não curti esse componente, achei que era diferente, né, então, muitas vezes, a gente consegue, às vezes, levar esse conteúdo do jogo, às vezes, a gente até jogou, nem curtiu tanto, mas também, como eu falei, né, às vezes, não tem esse embasamento aí de jogar várias vezes, de poder analisar o jogo com um pouco mais de profundidade para poder fazer uma crítica, mas, de qualquer forma, pra quem tem interesse, pra quem quer conhecer as regras e tal, a gente consegue, às vezes, gerar um conteúdo diferente de um vídeo de review ou de opinião, né, pra que vocês possam também conhecer o jogo sem que, digamos assim, a gente necessariamente precisa incluir a nossa opinião no vídeo, né, então, esse aí fica aí o quinto motivo de que, acho que nem todo o conteúdo, né, acho que é válido a gente levar pra vocês o, 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 esse, esse conteúdo aí do jogo, tá, sem necessariamente tá levando o, o, a nossa opinião, certo? Então, é isso, pessoal, é, pode ir na rede, pode discordar, o que que vocês acham aí, né, no final das contas, assim, é, o canal é nosso, né, a gente faz aqui porque a gente gosta e a gente vai fazer os vídeos aí que a gente se sente bem falando, né, então, é mais ou menos isso, a gente não tá aqui pra mentir pra vocês, pra enganar, pra falar que gostou do jogo que a gente não curtiu, não é nada disso, é simplesmente porque a gente faz aqui porque a gente curte e aí a gente gera o conteúdo que a gente curte, né, pra poder levar pra vocês isso daí, certo? Então, é isso aí, um abração pra vocês, né, deixem os comentários o que que vocês acham aí, sempre aberto aí para discussões, certo? Abração e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho